A velocidade vai, 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 vai A velocidade serve! Tive um cinturinho aqui na U, por hoje, às vezes, de doente Com a mulher melancia que me colabora todos todos Tive um cinturinho aqui na U, por hoje, às vezes, de doente Com a mulher melancia que me colabora todos todos A velocidade sim, esse bem para você Agora eu quero ver a velocidade sim Vai, 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 vai O que é isso?